Agora então chegamos na nossa revisão de geografia. Geografia também vai falar lá da unidade 3 todinha, tá? Da aula 1 até a aula 4. Então assista a revisão, pega sua postila, acompanha sua postila, reveja todo o conteúdo antes de você fazer a sua avaliação. Olha lá então. Em geografia a gente viu os usos dos recursos naturais. Então o que são os recursos naturais? São todos os recursos da natureza que podem ser explorados por meio do trabalho e utilizados pelos seres humanos para atender as suas necessidades. Então recursos naturais, recursos da natureza que nós sermos humanos podemos usar para o uso das nossas necessidades, tá? Então o exemplo deles é energia solar, o ar, a vegetação, os solos, os minerais, tá? Tudo isso faz parte dos recursos humanos, recursos naturais. E aí a gente viu que eles têm duas características. Recursos naturais renováveis. O que são? São aqueles recursos da natureza que se refazem de maneira natural ou pela ação do ser humano. Que recursos são esses? Energia do sol, energia solar, ela se refaz todos os dias, né? O ar, a água, né? Com as chuvas se refaz os rios, se enche os rios, né? A vegetação e o sol, tá? Como que nós seres humanos podemos também refazer esses recursos naturais, né? Na plantação, quando a gente planta e colhe os nossos alimentos, prepara o sol de novo, planta novamente. Então a gente está usando esse recurso natural e está refazendo de maneira humana, né? A gente está plantando, né? Quando a gente trata a água, né? A gente trata o esgoto para colocar ele de volta lá no rio, tá? Então a gente está renovando esse recurso, tá? Além da natureza fazer esse trabalho, né? Nos dando também árvores frutíferas, né? Onde a gente pode tirar os frutos. E daí a gente viu lá o exemplo da castanha do Pará, né? Que são recursos naturais que nós podemos utilizar, mas aí ele não depende de nós, né? A gente precisa, depende sim da gente manter, né? E a gente viu lá na floresta, né? Que os índios recolhem essas castanhas, as pessoas, os moradores de lá recolhem as castanhas vivendo no seu período Que dá esse fruto, a gente viu também outros frutos desse sentido, né? E a gente viu que o ser humano pode também repor, né? As coisas que ele utiliza, como eu acabei de dizer, né? Nas plantações, né? Colhendo de forma certa, plantando no período certo O uso adequado da água, plantando essa água pra colocá-la no rio de volta, né? No ar, né? Usando, né? Carros e formas de não poluir o nosso ar Enfim, também temos como repor esses recursos naturais Então, esses recursos, chamamos de recursos renováveis, tá? Que nós podemos ajudar a renovar e a natureza também renova E aí a gente tinha também os recursos não renováveis Não renováveis são aqueles recursos naturais em que o homem não consegue renovar Eles só são renovados em um processo natural Então, só a natureza consegue repor este recurso, tá? Nós ainda não conseguimos reproduzi-lo, tá bom? Então, esses recursos são minérios, o petróleo, o carbom mineral Que podem levar até milhões de anos para se refazer, tá bem? Para se renovar Então, a gente utiliza esses minérios, utiliza o petróleo, enfim Só que a gente tem que ter a consciência de que este minério, este petróleo Então, esses tipos de recursos podem levar milhões de anos para se renovar Então, eles podem, se forem usados de forma indevida, acabar, tá bem? Então, esses são os recursos não renováveis Onde o homem e o ser humano não conseguem renovar, tá? E aí, a gente viu a importância e os diferentes usos da água, né? A gente falou muito sobre a água nas nossas aulas E a água é um assunto que vem sendo comentado em todos os sentidos Se você liga o jornal falando da água Se você escuta o rádio falando da água Se você abre a internet para ver as notícias, está falando da água Porque principalmente aqui no sul, o nosso Paraná, Curitiba Nunca passou por uma seca tão grande como está passando agora E aí, a gente consegue perceber a importância desse recurso natural na nossa vida E quanto é importante a renovação desse recurso O uso adequado desse recurso natural, né? E aí, a gente trabalha muito a conscientização das pessoas Para o uso adequado da água, né? Então, a gente viu que a água é importantíssima Para a sobrevivência dos seres vivos De todos os seres vivos do nosso planeta, tá? Não só para nós, seres humanos A gente viu também que a água é usada para o abastecimento de lugares Das casas, residências, comerciais, indústria, da agropecuária, né? Para a geração de energia com as incórias hidrelétricas, né? Para a navegação, para o turismo e para o lazer Mas a gente nas férias não quer ir para a praia Não quer ir para um hotel que tenha piscinas O uso da piscina, enfim, tudo isso depende da água, né? E para a gente ter esse recurso em abundância Depende da nossa conscientização de fazer o uso adequado Deste recurso natural, tá? E aí, a gente falou lá várias formas de você conseguir fazer isso aí na sua casa, né? Escovar os lenços, fechar com a torneira fechada, né? Algo a uma banha ou se molha, fecha a torneira Assim, se é boa, se lava, depois se enche a água Reutiliza a água da máquina para lavar as calçadas Para molhar as plantas Coleta a água da chuva, né? Para fazer o uso também dentro de casa Lavar o banho do cachorro, limpar o carro Então é a reutilização da água, tá bem? E o uso adequado dela E aí, a gente acaba aqui a nossa revisão de geografia Então reveja o seu conteúdo e faça a avaliação E a gente se encontra na live Um beijo! Tchau, tchau! Obrigado.